Olá, nosso briefing 28 de maio, assuntos do governo, agenda do presidente. Então hoje, 8 horas, e já é de licença de vocês, a convite do nosso presidente da República. Ocorreu um café com a presença dos ministros Diatófoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, do senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal, do deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, do ministro Onix Lorenzoni, que é ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, do ministro Paulo Guedes, que é ministro de Estado da Economia, e do ministro Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, alguns comentários do presidente a respeito do café. Então, transcorreu em um ambiente bastante amistoso, harmonia, descontração, as principais pautas discutidas foram pautas afetas aos interesses do futuro do Brasil. Então, todos estão alinhando pensamentos e ações para alcançarmos o mais rápido possível esse futuro promissor. E ficou determinado que as assessorias dessas autoridades trabalharão de forma colaborativa no teor de um documento que deverá ser firmado na semana posterior à nossa viagem à Argentina. Então, não há data, mas há uma intenção. Este documento conterá ações que atendam às expectativas que a sociedade tem sinalizado para os três poderes da República. Será um verdadeiro pacto pelo Brasil. Eu gostaria também de ler a carta que foi firmada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Sérgio Moro, pelo ministro Paulo Guedes e pelo ministro Onyx Loezoni, endereçada ao senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal. Prezado senhor, em nome de todo o governo federal, incluídos os ministros abaixo-assinados, venho manifestar-me em relação à tramitação e votação nesta semana da medida provisória 870, de 1º de janeiro de 2019, no plenário do Senado Federal. O referido projeto, que versa sobre a reforma administrativa, urgente à austeridade e à sustentabilidade da máquina pública, saiu da Câmara dos Deputados, com mais de 95% de sua integralidade. Os principais eixos da reforma foram respeitados, com especial destaque para a expressiva redução de 29 para 22 ministérios. Na tramitação da proposta, a Câmara dos Deputados fez algumas alterações pontuais que o Poder Executivo respeita e acata. Solicito, portanto, que as senhoras e os senhores senadores, aprovem a medida provisória 870, de 2019, conforme o texto recebido da Câmara dos Deputados. Convém lembrar que, não sendo aprovada até o próximo dia 3 de junho, a reforma administrativa perderá seu efeito, resultando em um retrocesso que causará prejuízos a toda a nação brasileira. Conclamo a união de esforços de todos os poderes da República, em nome das demandas autênticas de mudanças almejadas por toda a população brasileira. E vem firmado pelas quatro autoridades, já por mim alencadas. Às nove horas, dando prosseguimento à agenda do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do grupo Bandeirantes, John Saad, aqui esteve, acompanhado do senhor Flávio Lara Rezende, que é diretor da emissora aqui em Brasília, em uma visita de cortesia. Às dez horas, o ministro Paulo Guedes, que é ministro de Estado da Economia, com representantes de diversas confederações, que passarei a citá-las. Agricultura, comércio, indústria, instituições financeiras, cooperativas de transporte, empresas de seguros gerais, previdência privada e capitalização, saúde e comunicação social. Este grupo veio expressar o seu apoio do setor produtivo à nova previdência. E mais, apresentar também uma melhor cooperação do sistema S com as propostas do governo Jair Bolsonaro. Às doze horas, a agenda previu e aconteceu o almoço com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e eles trataram dos detalhes da reunião da COSBAN, que o vice-presidente participou na China na última semana. Às quatorze horas, aqui esteve o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, líder do partido na Câmara dos Deputados, em visita de cortesia e para coordenar a atividade do café de amanhã a ser realizada aqui no Palácio do Planalto, com a presença da bancada do Partido Novo. Às dezessete horas, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é ministro de Estado da Saúde, veio comentar com o presidente, dentre outros temas, sobre a extensão da campanha de vacinação da gripe até 15 de junho do próximo mês. Agora à noite, o presidente participará da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira. Esta atividade ocorrerá no Clube Naval aqui em Brasília e tem por finalidade o resgate da indústria naval brasileira. Passarei a comentar alguns temas dos ministérios e da própria vice-presidência. Com relação aos resultados da COSBAN, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, retornou de viagem de negócios à China, onde CO presidiu a quinta reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, COSBAN, junto ao vice-presidente chinês Wang Qishan. Ao celebrarem o 15º aniversário da COSBAN, os dois governos reafirmaram o papel fundamental que o mecanismo desempenha para implementar iniciativas bilaterais e fazer avançar a parceria estratégica global estabelecida entre os dois países em 2012. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nesse encontro, as partes avaliaram o progresso da cooperação mútua nas áreas de comércio e economia, energia e mineração, agricultura, finanças, ciência, tecnologia e inovação, espacial, indústria e tecnologia da informação e cultura. Também foram identificadas novas áreas e modalidades a serem exploradas no programa de parceria de investimentos do governo brasileiro. Assuntos referentes ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em relação à crise no sistema penitenciário em Manaus, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está em contato com o governo do Estado do Amazonas desde o fim de semana. Mesmo sem ter recebido o pedido formal do governador Wilson Lima, o ministro Sérgio Moro determinou, no dia de ontem, o envio ao Estado de uma força-tarefa de intervenção penitenciária composta por agentes penitenciários e agentes federais de execução penal. Além disso, a área de inteligência do Departamento Penitenciário Nacional, em conjunto com as forças de segurança locais, já começaram a identificar integrantes de organizações criminosas que serão transferidos para o sistema penitenciário federal. O sistema penitenciário é uma das áreas críticas da segurança pública no Brasil e que há muitos anos não vem tendo a quantidade de recursos adequados de investimentos. Cumprindo um dos objetivos prioritários do governo na área da justiça e da segurança pública para o combate aos crimes de corrupção, crime organizado e crimes violentos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública viabilizou a abertura de 2.841 novas vagas, no sistema prisional, no primeiro trimestre deste ano. A iniciativa é um esforço conjunto do DPEM e dos governos estaduais e os investimentos ultrapassam os R$ 172 milhões. Desse total, mais de R$ 70 milhões são recursos repassados pelo governo federal aos estados via Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN. A meta do Ministério é criar, ainda em 2019, cerca de 20 mil vagas em unidades prisionais. Eu agora me coloco à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite, General. O Carla era hoje do Valor Econômico. Algumas coisas. Amanhã o café com o novo vai ser no Alvorada, vai ser aqui no Palácio? Vai ser aqui no Palácio do Planalto. Que horário? Oito horas. Tá. Aí, uma questão. O Senado ainda não conseguiu votar a MP e a informação que a gente tem é que alguns partidos, Podemos, Rede e PSD, insistem em apresentar os destaques que poderia atrapalhar a votação. O presidente pretende, com esses partidos, fazer algum tipo de articulação mais direta, como ele fez hoje com o próprio PSL? O presidente já apresentou o seu posicionamento e ele foi lido por meio desta carta, no sentido de acatar as pequenas modificações que foram realizadas no âmbito da Câmara em relação à medida provisória 870, de forma que, acolhida pelo Senado Federal, naquele modo que foi egresso da Câmara, que seja, sim, aprovada e firmada. Tá, mas nesse caso desses três partidos que ainda parecem um pouco reticentes, tem alguma estratégia para chamar eles para uma conversa? Amanhã ele vai estar com o novo. Por exemplo, hoje, fazer alguma coisa com esses partidos? O governo pensa nisso? O presidente pensa nisso? O presidente não me comentou, mas eu avanço que a posição do presidente é esta há pouco já verbalizada e ele acredita e já vem de forma bastante rotineira, declarando entender que esses congressistas têm o patriotismo acima de tudo e entenderão a importância de nós termos um conjunto de ministérios que esteja adaptado às necessidades do governo, demonstrando, por consequência, eficácia, eficiência e efetividade. Desculpe, uma última questão. Sobre a MP 871, que trata das irregularidades do sistema previdenciário, a antifraude, ela ainda não foi avaliada na Câmara. Eu queria saber se o governo tem alguma alternativa caso ela caduque, se pretende insistir nela também, porque ela vence também na semana que vem. Obrigada. A informação que nos foi passada pela equipe de assessoria da Casa Civil, bom, essa é uma importante medida que vai atuar em prol da nova Previdência. Ela tem o objetivo de combater as fraudes, é importante que a sociedade entenda qual é o shape dessa medida, porque ela vem associada também à reforma da Previdência, melhor dizendo, da nova Previdência, que é um dos grandes tabus, como eu já disse, e deverá ser votada, segundo nos foi informado, amanhã, em função das prioridades dadas pelos líderes dos partidos. André de Souza, Jornal Globo. Bem, André. São duas perguntas. Uma sobre a reunião com o ministro Mandetta, se aquela data 15 de junho já foi definida ou está em discussão ainda. Foi apresentada pelo ministro ao presidente. Se eventualmente houver alguma modificação, nós os avisaremos. Quanto às mortes que teve lá em Manaus, o presidente chegou a fazer alguma avaliação, comentou o que ele achou disso? Está falando em Manaus. Isso. Obviamente, o presidente está consternado pelo processo escabroso que ocorreu naquele sistema penitenciário e já vem orientando o ministro Moro no sentido de colocar toda a sua força como ministro da Justiça e da Segurança Pública para apoiar aquele Estado e debelar o mais pronto possível quaisquer atividades que venham a colocar sem contra a sociedade e, em especial, aqueles presos que ali se encontram dentro daquele complexo penitenciário. Boa noite, porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita. Tudo bem. O presidente cogita a possibilidade de transferir novamente o COAF, uma vez aprovado como está hoje pelo Congresso, o Ministério da Economia, fazer a transferência novamente à Justiça por meio de uma portaria ou de um decreto ou se o Congresso decidir que fica como está, fica como está? Obrigada. Estava tão baixo o microfone, será que pode aumentar? Perguntando novamente, porta-voz, se o governo estuda a possibilidade de transferir novamente o COAF para a Justiça por meio de uma portaria ou decreto, se o Congresso aprovar, confirmar o que a Câmara votou, voltando para a economia? No momento, a posição do governo é apoiar a medida provisória da maneira como ela foi egressa da Câmara de Deputados. Posteriores avaliações, se fizerem necessárias, o governo vai discutir com aquela Casa, tanto a Câmara quanto o Senado e, obviamente, dentro do campo dos ministérios que estão sob a égide do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Felipe Frazão, do Cidadão. Como vai, Felipe? Tudo bem? Bem, senhor. Gostaria de saber se o governo federal tem informações que possam ter chegado aqui para o presidente, por meio da inteligência, de que essa crise lá no presídio, no complexo penitenciário em Manaus, é um confronto entre as facções que lá atuam mais fortemente e se ela pode, de alguma maneira, evoluir para conflitos nas ruas fora do sistema penitenciário, como aconteceu em anos anteriores e também para outros estados. Não existe indicações nesse sentido de que esta crise possa extrapolar o âmbito do complexo penitenciário. Naturalmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e os órgãos de inteligência, sejam do GSI, por meio da BIN, sejam os órgãos de inteligência das Forças de Segurança e esses locais, estão a acompanhar e a definir procedimentos diante das análises que venham a chegar e que sejam, após essa análise, indicadoras de novos posicionamentos. Boa noite, porta-voz. Pedro, da Agência Brasil. Bem, Pedro. Só duas questões que estão associadas. Primeiro, sobre a convocação do ministro Nix Lorenzoni na CCJ da Câmara para tratar sobre a questão do decreto de armas, há uma avaliação de que houve uma dificuldade de articulação que pudesse evitar, inclusive, ou essa convocação que acaba obrigando a presença do ministro, queria um comentário do Planalto sobre isso, e também sobre a questão do decreto de armas, há algumas iniciativas no âmbito do Legislativo que tendem a avançar nas próximas semanas para tentar modificar o decreto. Quer dizer, mesmo após a modificação que o próprio governo fez o decreto, o governo avalia que no Congresso isso poderá ser alterado? Tem havido alguma negociação para tentar garantir que essas adequações que foram feitas recentemente pelo presidente sejam mantidas? Sim, o presidente pretende que as suas modificações, melhor dizendo, que as modificações consignadas pela presidência da República, a partir deste momento, sejam aquelas definitivas e que a partir delas também nós tenhamos firmado, por fim, esse decreto. No caso da convocação ou do convite ao ministro Nix, o presidente entende tratar-se de uma atividade normal e até reforça a possibilidade do ministro dispôr-se a dialogar no Congresso no sentido de esclarecer, ainda com mais profundidade, quaisquer outras questões que estejam vinculadas a dúvidas em relação àquele decreto. Então, não há da parte da Presidência da República nenhum temor, muito pelo contrário, há quase que uma compreensão da necessidade deste diálogo e, naturalmente, o ministro Nix se torna, por consequência do seu cargo, a pessoa mais habilitada a estabelecer esse link. Pessoal, boa noite, paz e bem. Pessoal, boa noite.